Estamos baseados em Nova Iorque do Sul, mas atuamos em toda a Baixada Fluminense, na meio de guardias municípios, e agora também estamos atuando no Leste Fluminense, na região de Itamoraí, São Gonçalo, devido aos investimentos que vão ser feitos na região, a plantação do Copércio, o Plexo Metropolitano, a construção do Arco Metropolitano, escrito que essa região metropolitana toda deve meio que se unir, e ao mesmo tempo uma série de puristas sendo implantadas na capital do Rio de Janeiro, por conta dos mega-eventos, a Copa do Mundo, Olimpíadas, estão provocando um fenômeno social que acaba levando a uma série de dinâmicas de problemas, principalmente de violência, da capital do Rio de Janeiro, essa dinâmica acaba meio que migrando para a Baixada Fluminense. O trabalho da Concausa é extremamente amplo, a gente desde que promove atuações culturais, que nós somos ponto e pontão de cultura, até mesmo fazer ações de exigibilidade, como é o caso agora, no final do mês de março. Nós sempre realizamos atos e movimentos, em lembrança a chacina da Baixada, que matou 29 pessoas. Então a gente trabalha desde a questão de fazer a cultura, de provocar a reflexão, de fazer as pessoas serem invisíveis através dos nossos meios de comunicação, até mesmo a reparação, a exigibilidade da justiça, acolher familiares vítimas de violência, e até mesmo pessoas de vítimas chamadas de violência simbólica, aquela que não consegue emprego, aquela que a gente consegue colocar na sociedade. A gente tenta criar uma relação de empoderamento com essas pessoas, através dos projetos que a gente tem. E o centro de referência hoje, a nossa parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Polícia República, ele meio que abarca, ele meio que é o suporte de todas as outras ações da Concausa. A gente tem um aluno do Ponto de Cultura, que tem uma demanda de violência, leva o centro de referência. A gente tem um aluno na nossa Educação de Direitos Humanos, e aí aparece uma demanda, como foi a questão da desapropriação das pessoas no arco metropolitano, e a gente leva essa questão para os personagens de centro de referência. Então é uma ação extremamente ampla da Concausa. Assim como é o princípio dos Direitos Humanos. A gente tenta, se esforça em trabalhar, praticamente, todas as temáticas. E para você, qual a importância desse encontro e dessa reunião de diversos centros de referência, de vários pontos do Brasil? O que isso significa, essa união, com a sociedade civil, com o governo? Primeiro, a troca de experiências e vivências. Você conhecer a dinâmica dos outros estados, você dividir os nossos acertos, mas também os nossos tropeços para contribuir com os colegas de direitos humanos que também não sofrem as mesmas dificuldades que a gente sofreu. Então essa interação entre os centros de referência, e a partir de agora a gente espera criar uma grande rede para uma cultura de direitos humanos Brasil afora, através dos centros de referência, eu acho que é a principal motivação, o que nos anima nesse encontro. na luz do meio-dia um segredo nos teus olhos E aí